A CE Distribuição atende mais de um milhão e meio de clientes em 72 municípios gaúchos. Mais uma obra foi concluída recentemente na cidade de Dom Feliciano, localizada na região centro-sul do estado. A última etapa da construção foi a transposição dos cabos da antiga torre de madeira para uma nova, de estrutura metálica. O investimento foi de mais de 11 milhões de reais, com o objetivo de garantir energia de melhor qualidade, com níveis de tensão mais adequados, beneficiando 18 mil pessoas. Essa subestação aqui atende o município de Dom Feliciano e o interior de outros municípios aqui na região. Isso daí vai aumentar muito o benefício para o pessoal. Então, tinha uma demanda bem reprimida aqui e que agora vai ficar bem melhor.